Muito bom dia, senhoras e senhores. São 14 horas e 33 minutos do dia 17 de setembro de 2020. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Tiapano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na sura muçulmana. Atenção juízes em campo, atenção 60 agências de inteligência, atenção satélite. Nós estamos já com todas as tropas na fronteira com a Venezuela. São 50 países engajados na denúncia de genocídio. A Corte Penal Internacional determinou a captura deste genocida em situação de prioridade mundial e também os seus sócios. Temos o pedido do Foro de São Paulo. Estabelece todos os elementos que estão engajados ao Foro de São Paulo. Partidos políticos, membros do Partido Político, deputados federais, senadores e também todos que fazem parte desta trama mundial genocida conhecida como Foro de São Paulo. O senhor Pompeu, ele vai se encontrar com as tropas de coalizão, com o exército do Tiara e com todos os 50 países engajados na fronteira do Brasil com a Venezuela. É prioridade. Então, o nosso general em chefe se encontrará presente com o senhor Pompeu ou as autoridades de hierarquia na parte técnica de generais. Tem um general encarregado do Tiara militar que foi designado pelo governo brasileiro as tratativas da invasão eminente a Venezuela e radicar de imediato o Irã com suas tropas de genocidas. Que eles têm etnia e também praticam a teocracia através do genocídio em massa. São genocidas em massa. Eles não fazem prisioneiros. Eles não têm compaixão. Para eles têm que abater todo ser vivente, fardado ou não fardado, que pertença à sua missão de invasão. E a invasão é o território continental da República Federativa do Brasil. O Brasil se encontrou engajado nesta tarefa. A Noronha Coreia se encontra engajado nesta tarefa. A China se encontra engajado nesta tarefa. 20 mil cubanos se encontram engajado nesta tarefa. Turcos se encontram engajados nesta tarefa. Russos se encontram engajados nesta tarefa Todos aqueles que estão a apoiar o maduro genocida narcotraficante mundial Que ele e os seus sócios do Foro de São Paulo Já estão todos com o seu destino traçado para a captura imediata Nós demos uma máxima para o Senado Federal, para a Câmara de Deputados Provar a sua boa vontade e estabelecer a ajuda de fundo de guerra De seus salários, colocar em disposição todos os seus salários Para fazer frente às tropas de coalizão Que se encontram a libertar a República Federativa do Brasil Destes genocidas assassinos em massa Que querem tomar o território da República Federativa do Brasil São países hostis que eles estão praticando A extorsão mediante ameaça por bombas atômicas rogivas Que se encontram em consulados e embaixadas em Brasília Onde estão a 40 metros de profundidade Em concreto armado de 40 centímetros De 40 metros de espessura Para abrigar estas ogivas nucleares Tudo já descoberto Pelos 60 agências de inteligência mundial Então pedimos às tropas internacionais Que já vão estar em reunião O senhor Pompeu Com os países engajados na fronteira com o Brasil Para a invasão imediata e captura Deste genocida narcotraficante Sócio do Foro de São Paulo Como também todos os elementos Que compõem o Foro de São Paulo Temos governadores, prefeitos, senadores Vereadores, deputados estaduais Deputados federais Judiciário Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Todos já com vastas informações Através de CPF e endereço A serem capturados onde for Nós estamos esperando Ainda não há passado 24 horas Para proceder Porque não estamos vendo Boa vontade da Câmara de Deputados E do Senado Federal É uma trama sórdida De empurrar com a barriga E alargar E postergar Medidas de segurança Que a população precisa Para sobreviver A população está sendo desimada Pela fome Pela pandemia Que está agendada Para compra De bens Para compra De ativos financeiros De ativos imobiliários De centenas de milhões de brasileiros Que estão indo à falência Todos eles Devido à resolução Do Supremo Tribunal Federal Da República Federativa do Brasil Os elementos Que compõem o Supremo Tribunal Federal Eles já são conhecidos Existem dois Que estão Combatendo Os outros Integrantes do Pleno da Corte Os heróis são Fux E Marco Aurélio Melo Temos um destaque Rosa Weber Ela autorizou A não existência Do Da prisão em segunda instância Ela pode Através de sua secretaria Através Do seu Do seu Administrativo Que é chamado No Brasil Cartório Eles podem Rever E reverter O voto Da senhora Rosa Weber E estabelecer A prisão Em segunda instância Do contrário Todos serão Levados A prisão Ou abatidos De imediato Por serem espias E sabotadores Não existe Não existe Leis Na República Federativa Do Brasil Não há Poder Legítimo Judiciário Então Nós tomamos A iniciativa De Dar Prisão Internacional De todos Estes elementos E serem Levados Para o Alasca E lá Eles vão Responder As autoridades Internacionais Isto tudo Falta poucas Horas E já Não há Mais Como Postergar Esta Situação Seria Uma Atitude Rápida Da Rosa Weber Em Estabelecer O retorno Da prisão Em segunda Instância Então Imediatamente Os que Respondem A crimes No Brasil Responderiam No Brasil Do contrário Eles vão A prisão No Alasca Estão Faltando Poucas Horas E também Os senadores Deputados Federais Deputados Estaduais Toda a forma Administrativa Em fazer Disposição Dos seus salários E privilégios Para o combate Da Do fundo De guerra Que está Engajado O Brasil Contra Nação Hostil Conhecida Como Venezuela China Norcoreia Irã Turquia Cuba Também Temos Vasta Referência Da Bolívia E do Paraguai Eles Todos Estão Incendiando A Amazônia Lá no Pantanal Lá embaixo No sul Então Essas nações Elas estão Engajadas E declararam Guerra Ao Brasil O Brasil Ele precisa De toda A colaboração Dos Administradores E representantes A ferir O seu salário As suas Benses Para fazer Frente A pandemia Ao crime Genocida De querer Tomar O território Da República Federativa Do Brasil Caso Contrário Nós Já Determinamos A prisão Internacional Não Não há Arreglo Temos Poucas Horas Então Peço A vocês Que viralizem Isto O máximo Possível Porque Eu Oscar Animo Chapano Juiz Corregidor Árbitro Internacional Em 194 Países E com Trânsito Na sura Muçulmana Já Estou Determinando Esta Posição Irreversível Por favor Viralizem Isto O máximo Possível E é Uma Questão De Horas Brasil É Livre Brasil Pertence Ao Povo Brasileiro A Respública O Brasil Não pertence A mais Ninguém Só Ao Cidadão Brasileiro O Resto São Traidores Sabotadores Espinhas Que Querem Lucrar Todo Brasil E Todos Aqueles Que Se Um A Estes Elementos São Considerados Espias E Têm A Lei Capital Morte Ou Fulminamento De Os Dez Em Têm 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto